Memezinhos de Reddit, meus bons. Vamos lá. Memezinhos de Reddit numa quinta-feira? Sei lá o que tá acontecendo, né? Um grande crossover. Ele? Que que é isso? Que que é isso, meu Deus? O que é essa coisa? É o Celsinho? Posso revelar? Posso revelar? Ódio. Quem quer saber, levanta a mão. Vamos revelar, vamos revelar. Mano, o que é? Diana e Katia atira aqui, vamos revelar o... Por que que deram um playback pro Manuel Gomes? Ele é a última pessoa no mundo que precisa de playback. Por que que deram... Mano, ia ainda mentir, botar ele de vermelho. Isso aqui é um sacrilégio, é um absurdo. Ninguém nunca ia imaginar que era ele com uma blusa vermelha. Caneta vermelha. Diana e Katia atira aqui, vamos revelar o... Honestamente, parabéns pros produtores do programa. Porque se você faz um quadro do seu programa que é um mistério, quem é o homem mascarado? Ele é literalmente a melhor pessoa pra ser o homem mascarado. Não consigo pensar em ninguém mais que aparecesse ali que seria tão bom quanto ele. Talvez o Edinaldo Pereira. Tá pau a pau. Cucuruxo está vindo. Ah, se fuder esse boneco. Desgraça de boneco. Mr. White? Não, ele não. Ele tava na... No discurso do presidente. O que aconteceu? O que que foi isso? O que que foi isso? Que medo! Mano, que medo esse vídeo, caralho. Cellbit, dois minutos após ir buscar lá com o Quacket. Eu? Ele que explodiu... Foi literalmente ele que explodiu a casa própria dele. Botou mina no meu pé. Era só o Cellbit ter encontrado lá mais cedo. O Quacket encarando o Cellbit depois dele explodir a casa. Não fui eu! Ele botou a mina no meu pé. Ele tava tão feliz. Não! Ele não sabe brincar. Com os dois, por quê? Ele é muito rápido. Ó, se o time do Vasco é ruim, o Ceará é horrível! Olha o Deus! Mão porra! Olha o Deus! Demagô! Olha o dedo do trem-bala! Não fez falta! Olha o Deus! Com Fortaleza! Olha o Deus! No printado! Olha o Deus! Não vai a lugar nenhum! Olha o Deus! Rua! Olha o Deus! Olha o Deus! Eu acho é pouco! Olha o Deus! Olha o Deus! Pikachu! Olha o Deus! Levo é doidinho! Pikachu! Olha o Deus! Levo é doidinho! O que é isso? O que é esse programa? Doidinho! Olha o Deus! Tá lixo! Eu não quero! Uma zebra! Eu não quero! Viscador! Eu não quero! Capoeira! Eu não quero! Fortaleza! Eu não quero! Eu acabei de escrever a fanfic mais triste de todas na minha cabeça, mas eu não vou externar ela! Vamos lá! A woman é considerada a medical miracle! Laura Esterman foi struck by lightning nearly a month ago, e ela foi considerada officially dead! Thankfully, CPR de sua mãe revivou a heart, mas ela foi em uma coma por duas semanas, e então ela defied todas as odds e woke up! Por que que a entrevista deu tudo errado, tadinha, mano? Eu não quero! Eu não quero! Bem, obviamente, tem um problema com essa tape, ela não realmente soa assim, ela não lembra o acidente, mas a evidência é clara! Mãe, posso dormir com você? Estou com medo do cucurucho! Interação média entre o Cuéct e o Céubit! Um parasita é chamado Simótoa exígua! Ele entra pelas guelras de um peixe, corta os vasos sanguíneos da língua, fazendo com que ela caia, e então toma o seu lugar! Mano, o quê?! Que bizarro essa porra! Mano, parece um bagulho de ficção, parece uma ideia que um roteirista teria, não de um bicho da vida real! Bizarro, mano! No meio do oceano! O Brasil no primeiro dia! Ele ainda tava lá, e o piquenique! O piquenique que a gente fez juntos! Gostou do piquenique, Richardson? Gostou? Gostou? Faltou alguma coisa? O que que... Ou, ou, essa é uma boa referência, na real, pra favela, hein, pra fazer? Eu queria muito fazer uma favela preenchidinha, assim. Essa é uma referência legal pra caralho! Filho meu não anda de pistola, né, Richard? Filho meu não anda de pistola! Você vai andar de fuzil! A gente vai, a gente vai, tá no caminho! Fazer o calçadão na frente é legal! Fazer o maracanã! Susto, mano! Socorro! Caralho, caralho! Ah! Meu pai é inteligente, não entendendo como eu tô perdendo pra mim. Eu que tô comendo as peças enquanto ele não tava olhando. Ele não precisa disso, ele só tem um revólver. Ele tinha, ele não tem mais a pistola. Nossa, mano, os caras tiraram a pistola do Richard, são tadinhos. Era o melhor jeito dele se expressar. Os meus criadores do cão chupando manga? Que gato feio do caralho! Olha esse gato, tudo esgalepado! Que bicho horroroso! Richard, isso depois do projeto imortal, hein, som? Nice! Era o quê? Era o quê? Robin, não faça isso, Robin. Robin, a Liga da Justiça não... Robin, não faça isso. Agora, bicha! Tem que postar esse jogo no YouTube. Esqueci de postar o vlog desse vídeo, desse jogo no YouTube. Mas a gente volta pra resolver esse mistério. Em breve. Ninguém é de ferro? Eu não tô vendo negócio desse, não. Uma cadeira sentada. Ela também tem que descansar, pô. Ponto de vista, você é o céu, bitch. O plano contra o cucurute vai dar certo. O plano... O plano... O plano... Tô com vontade de jogar os Tiny Hill 3 logo. Acho que vai ser um dos próximos jogos que a gente vai jogar. Bizarro. Cuidado com esse cara. Eles estão de olho em nós. Literalmente. 100% correto esse mesmo aqui. Quase deu merda? Ah, mas isso é aqueles... Isso não é um avião de verdade, é? É um avião de verdade. Caralho, chegaram naqueles... Aeromodelo. Puta que pariu. Safe. Quando eles finalmente escaparem da ilha. Ai, como eu gosto de Lost, caralho. Por quê? O Felps. É o Felps mesmo. Olha lá ele. Olha lá ele. Olha ele. Olha lá ele. O Felps é o Paralamas do Sucesso. Então foi aqui que o Cucurujo levou ele. Meio da tarde. Olha lá ele, olha. Um urso que fica atrasanando os outros. Um urso que fica atrasanando os outros, não é verdade. Os dois são arrombados iguais. Agora eu tô... Mano, eu sei o que é viver a experiência de um personagem de Danganronpa agora. Essa TV só passa filme acelerado. Selbut, você não é um detetivo de 1930. Você tá ficando maluco. Que bom que veio aqui. Fica à vontade, entre. Continue tentando dar a sua opinião. Deixa eu pegar o meu bloco de notas pra anotar. Você pode ligar a lamparina, por favor? Áudio alto. Por que tem um grito aqui? Mano, o grito estragou o meme. Vocês têm um silenciador, eu tenho um ensurdecedor. Glá, glá, bum, bum. É uma boa tática. Isso aqui dá dano de sanidade e físico. Emoção. O agente do FBI sentava na cadeira assistindo a propaganda que ele fez. Ah, eles nunca imaginariam. Caralho, performando pra cacete. Ele acha que tá num edit. A verdade é que toda criança que acha que tá num edit, tá simplesmente sendo uma criança. Se você é uma criança e não acha que tá num edit, você não tá vivendo a vida certa. Viver num edit... Nossa, ela quebrou a magia pra ele, tadinho. Mano, um trauma criado aqui. Uma paranoia e insegurança que nunca mais vai ser desfeita. Ele nunca mais vai performar desse jeito. Tadinho. 300 mil psicólogos só nesse vídeo. Na verdade... Talvez até performaria. Mas aí que postaram na internet. Ah, mas ele é uma criança. Às vezes ele nem sabe que ela postou na internet, né? Ah, olha aí o leão marinho do videogame. Ah, olha aí. Boa noite! Boa noite! Calma aí. Que que é isso? Mano, se eu não tivesse lido o título e descoberto que isso é um bambu, eu diria facilmente que isso aqui é uma criatura Lovecraftiana saindo de dentro do chão. Você confiou em... Ele confiou em você, seu monstro? Abrolho sombrio do ponto de vista. Abrolho sombrio lore aí. Pegou... E... Ficou puto. Por que você fez isso? Era dele. Era o urubu do Pix. Impossível ser o urubu do Pix. Gatito! Mas vamos ver. Isso é na gringa? Vai, Diogo. Nice! Caralho, Diogo! Que brinde é esse? Tá maluco? Tá maluco? Certo... Estou!